Oi pessoal, o vídeo de hoje é mostrando um presente que eu ganhei. Eu estava em casa e o Silfone mandou uma mensagem, aí disse Ana, eu comprei uma moto pra você. Aí eu fiquei ansiosa pra ver essa moto. E a moto chegou essa aqui, preta. Ela é uma fã e eu vou agora ligar ela pra ver se eu consigo. Eu fico parecendo uma madeira em cima da moto, muito dura. Deixa um joinha nesse vídeo, se inscreva no canal, faça comentários também. E agora eu vou tentar ligar a moto. Vamos ver se eu consigo, né? Spericórdia. E parece que ela está meio descida aqui. Aí eu coloco a chave. Vou colocar um óculos, que é pra me abrir o olho no sol. E eu aprendi a dirigir, minha gente, na moto de Silvone, que é uma moto muito alta. Como ela é muito alta, eu subia e descia a Serra da Prata e nada de cair. Mas quando eu cheguei em casa, caía na porta de casa e caía na porta da escola. Quando eu parava a moto. Mas por que eu caía? Porque a moto dele é muito alta. Aí essa aqui é bem mais baixinha. Acho que nessa aqui eu não vou cair. Então, vamos ligar a moto. Primeiro, eu vou ligar aqui, colocando o ponto morto. Deixa eu ver aqui se eu acho o ponto morto. Oh, gente, essa... Essa não tem o ponto morto, não. Cadê o ponto morto? Espera aí, deixa eu ver, minha gente. O misericórdia. Não. Se eu cair, ninguém vai rir de mim. Espera aí, viu? Me dá uma crise de riso na moto. Aí eu vou puxar aqui o pé da mão. Ah, tá um pouco morto, sim. Eita. É meia hora, só para ligar. Que amor. Nossa, que amor. Ah, que amor. Deixa eu espernear aqui. Cuidado, Bru. Coco na primeira. playa. Playa. Meat. Web. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri E eu não sei se vocês lembram, mas eu já fui a Sergipe comprar lá, pegar uma moto que era uma cinquentinha Que eu havia comprado lá em Sergipe, só que deu errado a cinquentinha, quando eu cheguei em casa ela não subia ladeira Agora essa não, essa já foi testada, essa sobe ladeira, nunca vou andar sem capacete, tá certo? Só porque estou testando mesmo E como eu gosto muito de caminhar a pé, vou continuar caminhando a pé E de vez em quando eu vou usar essa moto Engraçado minha gente, era quando eu ia para a vila de Atecá, que eu ia na moto alta Então o nome do porteiro é Adilson Aí como eu subia a Serra e disse, não levava nenhuma queda Aí tudo tranquilo, só que quando eu chegava na porta da escola Que eu parava, procurava o chão, não encontrava Eu levava uma queda, sabe? Aí disse a Serra também, uma serra perigosa E eu disse a ela, sem levar nenhuma queda Chegava na porta de casa, toma outra queda Só na parada Aí quando eu via a Serra Adilson De longe, eu disse a Serra Adilson Olha a Serra Adilson, quando o Senhor me vê O Senhor já se prepare para me segurar Quando eu for caindo Aí quando eu vinha na rua Que apareciasse no início da rua Aí o Senhor Adilson estava lá na calçada da escola Aí eu já Eu já gritava de longe Senhor Adilson, me segure Aí quando eu parava Teve um dia que o Senhor Adilson deu tempo, né? Segura a moto e eu não caí Mas com essa não vai ter esse problema Porque essa daqui, eu encosto o meu pé no chão, né? Essa fanzinha aqui Dá para colocar o pé no chão Dá para fazer a volta Só é colocar uma perninha e vira Quando eu comprar meu capacete E tiver mais prática Amanhã eu acho que eu já resolvo isso Aí eu vou mostrar a vocês Como eu estou prática, tá certo? Agora caiu, não cai mais não E lá vem Silvânia ali Ó Silvânia, vem aqui Vem aqui Silvânia Já testei a moto Não levei nenhuma queda, viu? Estou prática E quero lhe agradecer pelo presente Mais uma vez, viu? Muito obrigada Estou fazendo um vídeo Eita, minha gente Então esse foi o vídeo de hoje Dê um tchau para o povo Silvânio Fiquem todos com... Estou prática Quer ver eu andando? Quero Fiquem todos com quem? Com Deus Fiquem todos com o povo Silvânia Fiquem todos com o povo Silvânia Uh呼 Tchau, tchau.